O buraco fica em uma curva no Residencial Santa Marta, no início da GO403, em Senador Canedo. A sinalização na pista é improvisada e feita pelos moradores. No momento que a nossa equipe estava fazendo a reportagem, o motorista desse caminhão tentou passar pelo local, mas o veículo ficou preso no buraco. Vai que apontar. Olha, só para a gente ter uma noção da situação do motor ciclista que continua passando aqui do caminhão, ele está quase tombando para lá. Olha assim, aqui Marcos, olha aí, aqui embaixo, as rodas levantaram, o motorista naturalmente está com medo agora, ele está com medo do caminhão tombar. As rodas, ele já tentou tirar o caminhão, não tem jeito, agora é encontrar uma solução. Vem aqui comigo para a gente mostrar, olha só, aqui a gente tem uma noção do quanto esse caminhão que está carregado de etanol, ele acabou tombando para o lado de cá. Por muita sorte, claro, a perícia do motorista, ele foi muito esperto e nem tentou sair porque, como eu disse, ele poderia tombar esse carro. E aqui, a gente percebe a profundidade desse buraco. Nervoso, o motorista, que é da Bahia, não quis falar com a nossa equipe. Ele disse que não viu a placa de que era proibido passar por ali. Ele não conhece o local e pensou que dava para passar. Por pouco, o caminhão, que estava carregado de etanol, não virou. Quem mora na região, diz que o buraco é antigo e já causou prejuízos para vários motoristas. Esse aqui está perdurando já desde dezembro, novembro, desse jeito, e o buraco está só aumentando. E na época da chuva, ela vai só aumentando cada vez mais. Esse problema é antigo. Quando chove, então, alarga tudo aqui e sempre tem batida aqui. À noite, os moradores dizem que a situação é ainda pior. Sem iluminação, vários motoristas não conseguem parar os carros e acabam passando pelo buraco. Esse motorista tentava encontrar a placa do carro que ele perdeu no domingo. Eu voltei para procurar a placa do meu carro, que encontrei umas três placas de carro diferentes, mas a minha eu não consegui encontrar, que estava afundada no meio do lago. Mesmo com o caminhão preso no buraco, esse outro motorista arriscou. Com medo do caminhão virar e derramar todo o etanol, o motorista preferiu chamar os bombeiros. Foi preciso dois caminhões dos bombeiros para ajudar a tirar o caminhão preso no buraco. Os homens tiveram que cavar para tentar resolver o problema e até o motorista ajudou. Isso aqui é direto, acontece, carro vem de lá para cá, as crianças descem aqui no Eixão aqui para pegar o ônibus, isso é o que acontece. Isso aqui de madrugada aqui, ninguém vê isso aqui de madrugada. Esses dias o Eixão ficou aí até de madrugada, meia-noite, ficou aí até duas horas da manhã tentando tirar ele.